Vamos começar então a jornada agora para ver o negócio funcionando. Como é que a gente vai ver, como é que a gente na prática implementa o que a gente vai chamar de um modelo lógico de banco de dados, de gráficos, certo? Então lembrando que é um modelo lógico, é aquele modelo que você pensa em como a coisa está lá dentro do banco, certo? Agora, intuitivamente, parece fácil você pegar um modelo de gráficos e tocar no banco, porque aí você diz, é bolinha e tracinho, tá? Mas, na medida que os modelos foram evoluindo, se percebeu que não é tão trivial assim. Por que não? Porque na verdade, além das bolinhas e dos tracinhos, você quer guardar outros dados, né? Você quer guardar o conteúdo em si, certo? E, de alguma maneira, o conteúdo que você quer guardar tem que estar associado a esses carinhas aí, certo? E aí vem o modelo do grafo. Então, o modelo do grafo é o seguinte, é a estratégia que você vai usar para representar esse grafo no seu banco, certo? E não tem só um modelo, tá? É diferente do relacional que o Paul vai falar, propôs e todo mundo siga aquilo ali. Não tem só um, tem alguns. Mas dois deles acabaram virando os camaradas que tomaram conta do pedaço. Assim, são os que basicamente a maioria das pessoas estão usando. E a gente vai começar falando do primeiro deles, que é o que a gente chama de Property Graph. Então, Property Graph é um dos modelos de banco de dados e grafos. Eu não sei se chegou a, se é, já é o mais popular, mas está entre os dois mais populares. Porque o outro que a gente vai falar é o RDF, que também é muito popular. Então, eu não sei dizer para vocês ainda qual dos dois é mais usado. Mas ambos são bastante usados, certo? Então, para você entender o processo, você tem que imaginar o seguinte. Tudo bem, eu quero guardar um grafo no banco. Então, eu tenho um negócio chamado nó. Então, pense o seguinte, isso é muito importante. Esqueçam a tabela, esqueçam tudo isso. Não tem mais isso aí. Você vai guardar um nó no banco, direto. Você grava um nó lá. Pou, gravei. Certo? E aí, tudo bem, mas você também quer, como eu falei para vocês, você quer guardar coisas associadas a esse nó. Então, a gente tem um negócio chamado propriedade. Propriedade, tá? E propriedade aqui vai ser, vão ser dados que eu vou associar a este nó. Certo? Então, eu vou associar algumas coisas a ele. Então, por exemplo, eu posso ter propriedades e posso ter valores associados a essas propriedades. Certo? O que significa que eu posso colocar coisas dentro do meu nó. Eu posso ter uma aresta. O que é uma aresta? Uma aresta é um treco que vai ligar dois nós. Essa aresta, ela é... Ela não sei se... Agora, eu não sei dizer para vocês se isso é no modelo em geral ou é no Neo4j. Isso é difícil separar às vezes. Porque, diferente do banco de dados relacional, isso não nasceu de uma coisa teórica, construída, formulada matematicamente para depois virar um banco. Muito disso aqui surgiu meio que na base da implementação e os modelos foram sendo criados. Então, tem coisa que é difícil diferenciar quando é uma decisão de implementação ou quando é um conceito geral. Mas, no Neo4j, todas as arestas, elas têm que ser direcionadas. Você tem que ter uma direção. E ela pode ser bidirecionada. Ela pode apontar para os dois lados. Ela pode ser um lado e para o outro. Mas, ela não pode ser sem direção. E, do mesmo jeito que os nós, as arestas podem ter propriedades ligadas a elas. Certo? Então, você pode criar ali. E é sempre dessa maneira. É uma propriedade e um valor. O que vocês estão vendo aqui, na verdade, essa nomenclatura que vocês estão vendo aqui, é a forma como a gente usa para escrever as coisas em Neo4j. Por exemplo, o nó, a palavra entre parênteses, que é o nome do nó, é o que a gente vai chamar aqui de, é a forma de representar um nó. São os parênteses. Os parênteses vão dar para a gente a representação de um nó. A flechinha é o que vai fazer a gente fazer uma aresta e o colchete vai permitir que a gente dê propriedades para essa aresta. Tá certo? Bom, é. Então, depois tem um negócio chamado rótulo, que eu ainda vou mostrar. Tá? Mas, enquanto a gente não chega no rótulo, vamos pensar o seguinte. Imagine que eu tenho um preciosaldo. É um exemplo clássico que todo mundo conhece, no dia a dia, né? E você quer construir, então, você quer registrar dados sobre esse preciosaldo. Como é que você faz isso num grafo? Bom, esse preciosaldo, ele vai ter um identificador único, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse identificador único, tá? Geralmente, é. Bom, tem duas maneiras de fazer isso, mas, por enquanto, você pode imaginar, até mesmo que esse identificador único é uma espécie de número interno que você não tem acesso. E aí, você pode registrar propriedades associadas a esse nó do preciosaldo. Por exemplo, você pode dizer assim, olha, o tamanho desse preciosaldo é 5, e ele foi reconhecido em 1830. Então, isso são propriedades que estão associadas a esse nó. Num grafo, você tem liberdade de fazer como você quiser. Mas, é muito comum que eu tenha, por exemplo, um nó que vai representar o preciosaldo. E aí, eu vou tentar colocar propriedades associadas a ele. Então, mas tem outras coisas sobre o preciosaldo. Por exemplo, esse preciosaldo é da espécie preciosaldo dolicodeiros. Tá? Aí, alguém pode dizer assim, mas André, por que você criou um nó preciosaldo dolicodeiros e criou uma aresta IS-A. IS-A quer dizer E1. Então, eu resolvi criar uma aresta, um nó, representando a espécie, e resolvi criar uma aresta ligando esse cara à espécie. Certo? Por que vocês acham que eu fiz isso? Tinha outras questões da mesma espécie espécie, mas com o cara do caso de espécie espécie. É, muito bem. Então, isso é um dos parâmetros que pode nos levar a decidir se alguma coisa vai ser uma propriedade ou se alguma coisa vai ser um nó. Certo? Sendo que isso aqui, a gente vai ver que no property graph, isso gera dúvidas às vezes. Porque é diferente do RDF, que a gente vai estudar mais pra frente, onde não há dúvida. Mas aqui você pode ter dúvida. Só que nesse caso, eu posso dizer, bom, pode ser que eu tenha outros plesiosaldos do licodeiro. Então, eu poderia colocar uma propriedade, mas eu decidi criar um nó representando essa espécie e ligar o meu nó do plesiosaldo ao nó desse plesiosaldo, específico ao nó da espécie. Certo? A mesma coisa eu fiz com o Lime Regis ali. Lime Regis é uma região, então eu liguei o nó do plesiosaldo a esse nó, que é a origem dele. Tá certo? E vocês veem que eu posso ir construindo o meu gráfico. Por exemplo, eu posso ter um outro nó, que é a Inglaterra, e eu posso dizer que essa região Lime Regis, o país a que ela está ligada, é a Inglaterra. Eu posso associar a um nó, por exemplo, a algum tipo de identificador, então lá em cima eu resolvi, eu ainda estou apresentando o problema em partes, mas daqui a pouco eu vou entrar em mais detalhes do problema. Mas ali em cima eu resolvi que ao invés de entender aquele nó como sendo o nome plesiosaldo de poderos, eu tenho um identificador único ali. Existe na internet um consórcio que define identificadores únicos para cada coisa. Certo? Para cada espécie. Então, dado uma espécie, ele cria um identificador único, que é esse número que vocês estão vendo aí. LSID, que é o Life Sciences ID. Aí eu resolvi usar isso no meu nó, e as propriedades que eu tenho passaram a ser o rótulo, plesiosauros delicodeiros, e o nome popular, plesiosauro. Que inclusive eu poderia colocar em várias línguas, se eu quisesse. Tá certo? Poderia colocar em português, poderia ter em inglês, em latim. Como eu poderia fazer isso? Nos outros nós. Eu poderia usar algum tipo de identificação única, e poderia usar um rótulo associado a eles. Mas daqui a pouco a gente vai discutir por quê. Vamos supor que eu também quero dizer que a origem desse cara é em Lime Regis, mas a descoberta de que a origem dele é nesse lugar foi feita em 1824. Então eu posso decidir que existe uma propriedade associada ali à aresta origem, chamada Discovery, que tem o ano. E assim eu vou construindo o meu grafo. Tá certo? Eu vou mostrar pra vocês que tem coisas, e isso aqui na verdade não é um... poderia ser um Property Graph, mas depois eu vou mostrar pra vocês que vai ser uma alternativa pra um outro modelo, é onde eu não... algumas coisas que eram propriedades podem virar rótulos, ou podem virar nós. Certo? Bom. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui... Nossa, aqui é o RDS Graph. A gente vai começar fazendo o seguinte, a gente vai começar, depois de ter apresentado o problema, a gente vai começar a ver agora como é que é isso na prática. Então a gente vai construir agora um Property Graph. Certo? Oi. Ah, é uma brincadeira do mal contato. Pronto. Então, pra fazer isso, a gente vai usar um banco de dados famoso. Provavelmente agora, em termos de Property Graph, é o mais famoso, se chama Neo4j. É esse aqui, ó. Eu instalei um servidor de banco de dados, ele funciona como os outros bancos de dados, ele tem um SGBD, tem que ser um sistema de agência de banco de dados, e a conversa entre você e o banco de dados é feita por uma linguagem de Curly. Então, note que isso passou a ser um padrão seguido por todos os bancos de dados, tá? Aqui você pode selecionar, se você quiser, a pastinha onde você vai colocar o seu banco de dados, tá? Por alguma razão, parece que ele travou aqui. Eu criei uma pastinha aqui pra nossa disciplina, e aí você dá um start. Então, o bacana do Neo4j, que vocês vão ver, é que ele tem toda uma interface baseada na web, tá? Então, vocês vão ver aqui, enquanto ele está startando, eu vou pegar os exemplos. Deixa eu ver se eu não estou. Por ano, nada. Tá. Então, vamos lá. Ah, ele ainda está startando. Enquanto está startando, eu vou chamar o... eu vou chamar o navegador, porque ele usa o cliente da web. O cliente dele é feito direto no navegador. O cliente dele é feito direto no navegador. Isso é bom, porque dispensa você instalar qualquer coisa, né? Claro. Ele está falando few seconds, mas acho que ele... ele não sabe muito bem. Nossa, não sei o que aconteceu. Essa máquina está muito... azarenta. Acabei na foto ali. Ah, não sei o que houve aqui. Vou tentar derrubar ele, ele montar de novo. Não sei o que houve. Quem sabe que ele é um diretório novo, porque não faz sentido. se não é a hora de travar. Ah, fechou? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu criar um... um diretório novo. Um diretório novo. ele entrou? Parece que não, né? Poxa vida. Olha, que hora para ele dar problema, hein? Vamos ver se ele vai. Deixa eu pegar um novo pão. que eu não sei se ele está dando problema com esse. Então, pego um novo. Aí fica mais fácil. Vamos ver. Geralmente, ele está bem rápido, tá, gente? Geralmente. É, mas pelo que eu estou vendo, não vai não. Ah, foi. Graças a Deus. Então, ele te dá sempre essa URL, está vendo aqui? E a partir dessa URL, você consegue abrir um cliente Neo4j no seu navegador, tá? Então, aqui você tem um cliente. E você pode fazer consultas no Neo4j. Ah, agora ele exige que eu conecte no banco de dados. There is a graph waiting for you. Ah, precisa botar... Que legal. Aí ele nem fala. Login a senha é Neo4j, Neo4j. É isso que ele falou? Ah, mas agora eu tenho que setar um password. Neo4j. Ah, vocês estão querendo saber qual é a minha password, né? Bem que podia ser, né? Bom, agora ele exige login e senha. Antes não. Aqui é essa versão 3. Esse cliente do Neo4j, ele é muito bom, tá, gente? Ele tem uns tutoriaizinhos aqui. E ele tem umas coisas bem legais, assim. Então, pra você aprender por aqui é bom. Ele tem os helps, tem um monte de coisa. Eu geralmente vou fechando essas janelas dele porque elas me irritam. Não, não é por isso não. É porque talvez consuma, sei lá. Bom, então a gente vai começar brincando de Neo4j, certo? E aí vocês vão ver que tem uma coisa no gráfico que é muito legal. é muito fácil trabalhar com o gráfico. Porque você não não precisa seguir um esquema rígido nem nada disso. Pelo menos um gráfico de propriedades, tá? Mas isso tem efeitos colaterais que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, aqui se vocês quiserem os exemplos que a gente vai criando aqui eles estão nessa nessa pastinha aqui, tá? Mas a gente vai começar fazendo o seguinte. eu vou começar criando um nó sem absolutamente nada dentro, certo? Então a gente vai fazer um create e faz isso aqui, ó. Então isso é um nó sem nada. E pra que serve um nó sem nada? Bom, não pra muita coisa, mas é só pra vocês entenderem. Aí você diz assim, pô, mas peraí. como foi que ele criou um nó sem nada, tá? Alguns modelos não permitem que você faça isso, mas o Neo4j permite. Deixa eu ir acrescentando aqui, porque eu quero guardar essa sequência que é melhor. Bom, é, então eu vou primeiro mostrar visualmente o nó sem nada, depois eu vou ensinar pra vocês a fazer query pra isso. eu vou usar o próprio Neo4j, você clica aqui no banco de dados, ele te mostra, é, os, é, na verdade ele te mostra por label, então não dá pra gente ver esse nó sem nada diretamente pela interface. Eu vou, eu vou criar um comando aqui, existe um comando, eu vou adiantar ele, eu queria mostrar mais pra frente que se chama match. O comando match, ele é como se fosse um select, ele serve pra você encontrar coisas, é, e retornar coisas, selecionar coisas no banco de dados. Então você dá match e você dá um, o que a gente chama de um padrão de construção, tá? Por exemplo, um nó vazio pode ser um padrão de construção, tudo bem? É um nó vazio. Só que agora, eu tenho que arranjar um jeito, presta atenção nessa brincadeira, eu tenho que arranjar um jeito de dar, dizer para o Neo4j, esse cara, esse padrão de construção aqui, eu vou dar um nome pra ele, certo? Eu vou chamar ele de alguma coisa, tudo bem? Pra dar um nome pra ele, eu vou usar uma variável, e eu coloco a variável no lugar onde o padrão está, por exemplo, esse nó pode ser uma variável N, certo? Ou nó, por exemplo, está vendo? Isso aqui é uma variável, chamada nó. Então, esse padrão de construção se chama nó. Aí, eu posso dizer assim, retorne, para mim, o nó, certo? Então, eu dou um match, que é um padrão, e aí eu digo para ele retornar o padrão. O que vai acontecer? Ele vai tentar encontrar no grafo todos os nós que atendem ao padrão, que é um só, certo? E vai retornar a esses caras, certo? Então, é esse cidadão aí, verdinho, tá vendo? E o mais legal, que isso vocês não viram em banco de dados nenhum, olha o que é o mais legal. Você pode brincar com ele aqui, você pode pegar o nó, está pra cá, tá? E aí, você pode, inclusive, clicar nele, ele te dá esse negócio que eu não sabia, porque esse é nó, é porque o meu 2 estava com problema, e instalei o 3, estou conhecendo o 3 agora, tá, gente? Ah, the relationships, ah, que legal. Ele deveria mostrar aqui embaixo as propriedades, certo? Quer dizer, mostra, mas é porque esse nó eu não coloquei propriedade nenhuma nele, certo? Aí, aqui embaixo, ele só vai mostrar o quê? Um ID. O que que é o ID? Então, isso é uma coisa muito importante para vocês entenderem. é, em orientação objeto, para quem estudou, cada objeto tem um ID único, não é isso? No sistema. Aqui é a mesma coisa para nós e arestas. Cada nó vai ter um ID único no banco. E isso vai ser gerado automaticamente pelo banco. Geralmente, é um número sequencial como esse, zero, tá? Você não deveria usar esse número para nada. Você só deveria saber que ele existe aí, tá? Você até pode, o Newford até deixa, mas o ideal é que você não use ele, porque ele é uma representação física do negócio, tá certo? Aí, depois, vocês vão ver que a gente vai criar outras coisas no lugar desse cara aí. Tá? Vamos criar um segundo nó agora. Então, a gente criou o primeiro vaziozão e deu um match para achar esse cara e retornar com uma variável, certo? Tá? Então, isso foi legal. agora, vamos expandir o nosso exemplo. O senhor ensinou para ir só para grafos? É, só para grafos. De propriedades. Tá? Grafos de propriedades. Então, agora, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma propriedade para esse nó, certo? Mas, eu não vou entrar no dinossauro. Eu vou entrar, vamos pensar em pessoas. as Drupal, por exemplo. É um cara. Então, você pode chegar aqui e dizer assim, tudo bem, eu quero criar um nó para as Drupal. Eu vou dizer Create. Aí, isso aqui é um nó, né? A gente já sabe que isso aqui é um nó. Vocês estão conseguindo ver? Vocês preferem que eu aumente assim o tamanho? Tá melhor, né? Então, eu criei um nó. Tá, beleza. Só que agora, eu quero dar algum tipo de rótulo para ele. Tudo bem? Você pode, e eu acho que isso é recomendável, usar, apesar de você não ser obrigado, tá? Você pode usar alguma coisa que faz um papel meio que de chave primária. Tá certo? Por que você teria isso? E isso não vai ser usado para você fazer relacionamento. Não é como no Banco de Dados Relacional. Não é. As relações entre os nós, elas são físicas mesmo. Elas são ligadas por esse identificador único. Mas ele vai servir para um monte de coisa tipo indexar, fazer busca, tá? Mas você também não é obrigado. Você pode chegar e criar um atributo aqui, nome, por exemplo. Então, eu estou criando agora uma propriedade, chama de propriedade. Aí eu boto dois pontos e dou um valor para ela. Asdrubal, por exemplo. Certo? Então, eu acabei de criar um nó cujo nome é Asdrubal. Muito bem. Então, agora quando eu der um play, ele vai dizer que é inválido. Peraí. Eu acho que a aspa tem que ser simples. Eu não lembrava que a aspa tinha que ser simples. Ah, não. É igual, é igual. Não, é igual? É igual. Não, peraí. Então, que bobagem. Não, peraí. Deixa eu ver o que eu estou fazendo de errado. Ah, não, não. Já vi a bobagem que eu fiz. Desculpa, gente. Estou fazendo uma bobagem. É porque como eu não coloquei o label, daqui a pouco vocês vão entender. É dois pontos mesmo. É porque isso aqui tem que estar entre chaves. Certo? As propriedades do nó tem que estar entre chaves. Certo? Aqui pode ser aspa. Eu acho que pode ser duplo ou simples, mas eu vou usar a dupla porque eu gosto mais. Então, eu estou criando... Tem uma chave dentro do parêntese que é para as propriedades. Daqui a pouco vocês vão entender por que essa chave existe. Mas então eu vou criar um nó chamado asdrubal. Certo? Aí ele criou um nó. Certo? Aí você pode vir e fazer... Agora, aquele match que eu fiz... O que você acha que esse match vai retornar agora? Hã? O que você acha que ele vai retornar agora? Os dois nós? Você acha que os dois nós atendem a esse pattern? Sim, porque esse é o pattern mínimo. Ele é um nó. Certo? Então, se você der um play aqui, ele vai retornar o zero e o um. Está vendo? Retornou os dois. Você pode, se você quiser, falar para o new4j que você quer ver uma certa propriedade. Agora eu já não sei mais como é que é. Porque antigamente era num carinha desse aqui, mas... Ah, talvez aqui do lado agora. Deixa eu ver. Não, mas não é aqui embaixo, não. Será que... Hã? O expandir, ele vai mostrar as conexões. Ah, se eu clicar aqui no nome? Não. É. Talvez porque esses nós não tenham labels. A gente vai descobrir depois. Ou aqui no text. Não. Olha, ele mostra de forma textual. Não é legal? Aqui colunas. Ó. Você pode ver na forma de colunas aqui. É que o contraste não está bom aí, mas... Colunas. Tem código também. Esse é novo, hein? Esse código eu não sei o que é, não. Mas tudo bem. Grafo. Tá. Então nós criamos dois nós aqui. Esse cara, esse nó 1 aqui, se você olhar as propriedades dele, é asdruble. Tá. Ok. Então eu criei asdruble. E vamos criar Doriana. Certo? Eu criei asdruble. Eu criei asdruble. Tá aqui asdruble. Eu estou fazendo um log aqui. Eu estou seguindo uma sequência diferente da minha tradicional. Então eu posso criar Doriana simplesmente dizendo Doriana. Tá. Então foi criado. Agora, se eu der aquele famoso match aqui, ele vai retornar três nós. Certo? Suponha agora que eu quero retornar só Doriana. Ou... É. Eu só quero mostrar Doriana na tela. Não quero mostrar todo mundo. Certo? Aquele match que eu fiz, ele mostra todo mundo. Eu quero só Doriana. O que vocês acham que eu teria que mudar no match? Note, o match é um padrão e todo mundo que se encaixar no padrão, ele vai mostrar. Certo? E aí? Colocar dentro desse nó aqui? É. Colocar dentro desse nó aqui? Isso aqui? Assim? É. Nome. Dois pontos. Doriana. É isso? É. Mas eu não posso tirar o nó? É. Eu não posso tirar o nó porque nó é a variável que vai representar esse pattern aí. Certo? Essa variável ela não pode deixar de existir. Então se você tirar ela, você deixa de conseguir. Depois você vai dar return o quê? Certo? Então ele vai pegar tudo que encaixa no pattern e vai tacar nessa variável nó. Aí quando você der return nó, ele vai retornando todo mundo. se vocês lembrarem quando eu falei de cálculo relacional, não sei se lembra que tinha uma variável independente do lado de cá. Tá certo? Que tudo que atendia aquela condição era substituído na variável independente. A ideia é mais ou menos a mesma. Tudo que atender o pattern vai ser injetado no nó. Aí quando você der return nó, ele retorna tudo pra você. Certo? Todo mundo tá entendendo isso? Não é muito divertido? Nossa, isso é muito divertido. Pensa aí. Nesse friozinho, você vai pra casa, pega um café, senta na varanda, abre o notebook e passa horas fazendo isso. É exatamente isso que vai acontecer. Ele vai retornar só a Doriana. Porque somente Doriana atende a esse pattern que a gente acabou de criar aqui agora. Tá bom. Então vamos criar agora um nó representando um livro. Certo? Por exemplo, fala um livro aí. Ó, não me venham com milongas, tá? Harry Potter não. Fala um livro aí. Pau, velho. Só pensa nessas coisas. Vamos botar crime e castigo pra ser um nome mais, né? Vamos chamar de Crime e Castigo. Dostoyevsky, tá? Vai ser difícil escrever Dostoyevsky depois, né? Vocês vão me ajudar aí, hein, gente? Vamos lá. Então eu criei um livro, tá certo? Crime e Castigo. Beleza. Só que agora vocês vão começar a sentir necessidade de alguma coisa a mais. Certo? Que é o seguinte. Vocês estão vendo que esse cara ele não tem nome, ele tem título. Vocês dizem, peraí, André, esse negócio tá ficando uma zona, né? Porque, peraí, tem uns que tem é... tem uns que tem título, tem uns que tem nome. É assim? É zoeira? Pode qualquer coisa? Pode. É assim mesmo, é zoeira. Pode tudo. É sério. É verdade. Pode. Você pode botar o que você quiser. É zoeira. Não tem esquema. Não tem. Você vai fazendo. O sistema é de boa. É de boa. Você vai fazendo. Certo? Ele aceita qualquer coisa. O que você botar, ele tá topando. Beleza aí. Valeu. Pode botar aí. Só que agora eu tenho... No fundo, você olha esses inputs, mas eu tenho tipos diferentes de nós, né? Alguns são pessoas e alguns são livros. Então, eu gostaria de fazer um sistema de classificação. E isso é importante. Isso é considerado importante. E por que é considerado importante? Essa linguagem... Eu esqueci de falar. Essa linguagem que a gente tá usando se chama Cypher. Então, por que isso é importante? O Cypher tem, na linguagem, um sistema de classificação dos nós. Eu acho que isso, inclusive, é característica de toda a linguagem de propriedades. E a gente chama isso de label ou rótulo. Então, um rótulo ou um label é um sistema de classificação. A gente classifica os nós a partir dele. Ele vai ser importante. O banco de dados vai usar isso pra indexar, pra organizar o banco. Isso é muito importante. Então, no fundo, o ideal, você não é obrigado a fazer isso. Você tá vendo que eu não fiz. Mas, é interessante que você tente organizar os seus nós baseados em rótulos ou labels. Certo? Então, vamos agora fazer assim. A gente vai apagar todo mundo e vai começar a brincadeira de novo. Só que dessa vez usando rótulos. Então, como é que eu apago todo mundo? Match. Nó. Isso aqui é todo mundo, não é? É todo mundo. E aí, eu posso fazer delete. Não é legal isso? Então, uma das coisas que vocês vão descobrir em Cypher, que é diferente das outras linguagens de query, é o seguinte. Por exemplo, no SQL, você tem um comandão para acesso a dados. Um comandão para inserção de dados. Um comandão para deletar dados. Não é isso? E dentro do comando, você põe as cláusulas. No Cypher, não. Você tem uns blocozinhos que você vai combinando. Encaixa lá. Sabe? Tipo, transforma isso quando está se montando. Aí vai os pedaços remontando assim. Então, você pega, por exemplo, o Match, que é um negócio, e aí coloca o Delete plugado nele. Então, eu vou deletar quem aqui? Nó. Quer dizer que ele vai pipocar geral. Certo? Tudo bem? Quatro nós deletados. Ele não pergunta antes, não? É, pois é, né? Ele ainda não tem a trava antes estagiário. É que eu não sei. Eu não sei. É, o cara está aprendendo. O cara chega lá num banco grande, assim, sabe? Se eu fizer isso aqui, o que acontece? Paga o banco inteiro. Bom. Não, eu não sei. Ele ainda não tem, pelo menos, eu acho. Sei lá. Não perguntou. Certo? Então, eu apaguei tudo. Agora, eu não tenho mais nada no banco. Certo? Vamos começar o banco de novo agora? Só que dessa vez, a gente vai começar organizando a galera. Certo? Tá. Então, vamos fazer o create do Asdrubal de novo. Certo? Vamos pegar o create do Asdrubal aqui. Essa é a Doriana. Asdrubal. Agora, eu quero dar um rótulo para ele. Certo? Então, vamos dar um rótulo. Por exemplo, pessoa. Ó, esse é um padrão que a gente... Ah, não necessariamente precisa ser todo em maiúsculo. Pode ser só inicial em maiúsculo. Então, esse é um padrão que a gente mais ou menos segue, apesar de não ser obrigatório. Usar os labels com a inicial em maiúscula e usar as propriedades todas em minúscula, tá? Mas isso não é obrigatório, mas o pessoal geralmente usa. Então, note como é que é o label. O label, que é o rótulo, ele vem do lado de... Ele não vem nas propriedades, ele vem fora, certo? E ele é precedido de dois pontos sempre. Então, ele é dois pontos rótulo. Onde você está vendo ali. Então, agora eu estou criando um nó. Só que esse nó, agora, não é um nó qualquer. Ele é da categoria pessoa, certo? É... Agora, inclusive o Neo4j, se eu der aquele famoso match lá, ele vai funcionar. Certo? Aquele famoso match. Esse aqui. Ele vai funcionar. Agora, você vai ver que ele, inclusive, usa uma cor específica para a pessoa, certo? Tá? Daqui a pouco... Ah, é aqui, ó, que eu defino as propriedades. É que agora, como ele tem um label, ele permite que eu configure aquele cara, eu acho. Ou deveria. Não? Não. Pelo jeito, não. É porque o Neo4j... Ah, eu acho que é aqui em cima, então. É aqui em cima? Deixa eu ver. Não, não é aqui em cima? Aqui, ó. Aqui você pode pegar, por exemplo, todo mundo que é pessoa e dizer, é azul. Agora, ele vai fazer assim, ó. Todo mundo que for pessoa, tá vendo? Ele vai pôr de azul. Fofinho, né? Então, vamos lá. Agora, vamos lá. Doriana. Doriana é uma pessoa também, tudo bem? Aí, eu vou botar aqui, Doriana. Play. Aí, eu vou ensinar outra dica pra vocês. Se você estiver com preguiça de escrever a sentença, certo? É... Pra consultar as pessoas, o que que você faz? Deixa de ser preguiçoso, porque você tá estudando, não é pra ser preguiçoso. Não. É assim, ó. Você vem aqui, clica nesse tamborzinho. Ele vai te dizer assim, olha, nós temos aqui nós com rótulo pessoa, certo? Então, se você clicar aqui, ele vai te mostrar os nós com rótulo pessoa. E nesse caso, agora, são Doriana e as drogas. Note que ele monta pra você o match automaticamente, tá vendo ali, ó? Como é que é esse match? Vamos lá. Esse match é esse aqui, ó. Bom, esse limit 25, ele já faz sempre como padrão, porque se o grafo for muito grande, entuxa essa tela de coisa, tá? Então, é... Você pode ter esse tipo de coisa aqui, certo? É... Você dá um match. Agora, veja lá o que que eu fiz. Esse N é o que eu chamo da variável. Lembra aquela variável? É aquela mesma variável, tá certo? É que agora, como tem o dois pontos pessoa junto, você confunde, né? Parece que é tudo a mesma coisa. Mas, na verdade, é assim, ó. Eu tenho uma variável nó aqui, certo? Por exemplo, isso aqui é uma variável nó. Tudo bem? Ó, eu boto embaixo, mas não precisa ser embaixo. Pode ser do lado, tá, gente? Vocês já perceberam isso. Então, é a mesma coisa que a gente já tinha feito. Ó, match nó pessoa, return nó. Só que agora, eu disse pessoa. Então, o que que eu tô fazendo? O pattern agora tá filtrando o label pessoa. Ele não tá retornando qualquer um. Só tá retornando quem é pessoa agora, certo? Então, esse cara vai retornar só as pessoas. Até agora, tá tudo bem? Legal. Não é divertido? Eu acho o Cypher muito divertido. Tá. Agora, vamos criar. Vamos criar agora o livro, certo? Então, match. Não. Create. Vamos fazer um label. Livro. Por exemplo. Certo? Título. Crime e castigo. Pronto. Aí, agora eu tenho... Agora, se vocês olharam, eu tenho livros e eu tenho pessoas. Tá vendo? Então, isso é... O label é bom porque ele ajuda você aí estruturando a base. E você pode pedir todo mundo também, ó. Asterisco é todo mundo. Certo? Aí você pode... Ter... Agora, tá vendo? O livro, crime e castigo e... Doriano. Tá vendo que ele fez o match aqui? Ele põe sempre esse limite aqui, né? Mas é aquele match nó, retorna em nó. Tudo bem? E aí você pode brincar agora de pegar esse cara aqui, ó. Você clica nele, livro. E aqui embaixo você escolhe uma cor pra ele. Vermelho, por exemplo. Então, agora, pessoas são azuis e livros são vermelhos. Tem um negócio também do tamanho, mas eu acho que o tamanho não tem mais. Ele permitia que você escolhesse o tamanho também, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, aqui, ó. Você pode escolher o tamanho, tá vendo? Não é legal ele? Ó, você pode escolher o tamanho. Aqui também, pessoa. Aí você tá vendo que até pra fazer uma exploração, assim, do negócio, né? É legal pra você ir explorando visualmente os seus dados e tal. Tá vendo que ele vai ajudando ali. Agora, vamos mais pra frente. Se você criar um nó com o mesmo nome, um nó repetido, digamos assim, ele vai... Vai. Ele vai criar um segundo. Não, ele vai criar um segundo. Pra ele tanto faz. Por que pra ele tanto faz? Porque, na verdade, o que diferencia um nó, e é isso que é importante você entender aqui, e por isso que essa pergunta é boa, o que diferencia um nó é aquele identificador único interno. Então, se você pegar aqui esses três caras, tá? Crime e castigo. O que diferencia esse nó? É esse ID aqui. Você entendeu? É isso aí que diferencia ele. O resto não interessa. Você pode botar o que você quiser. Inclusive, nenhum atributo. Tem alguns comandos no Cypher que permitem que você faça inserção, não não duplicar nó se eles tiverem os mesmos atributos. Tem comando pra isso que eu não vou mostrar. É possível você usar. Mas no padrão, não. Ele sempre vai colocar nó. Outras perguntas? Tudo bem até agora? Tá. Agora, vamos botar na brincadeira as arestas. Certo? Então, agora eu quero dizer, por exemplo, que Dostoyevsky escreveu crime e castigo. Puts, fazer o nó de Dostoyevsky agora... Não. Vamos fazer assim. Ah, os Drubal lê o crime e castigo. Certo? É melhor. Porque Dostoyevsky vai se escrever. Então, como é que eu faço as Drubal lê o crime e castigo? Certo? Bom. Tem duas maneiras, na verdade. Uma é você criar a aresta na hora que você está criando o nó. Deixa eu mostrar essa, porque essa é mais fácil. Depois eu vou mostrar outra. Então, pra criar essa areia, eu vou criar um outro livro. Certo? Porque senão, se eu usar o mesmo livro, eu não vou poder fazer isso. Então, vamos lá. Eu vou dar um Create. E eu vou criar ao mesmo tempo o livro e o autor do livro. São os dois nós com uma aresta. Tudo bem? Então, como é que eu crio o primeiro nó? Então, o primeiro nó vai ser o livro. Tudo bem? Então, ele tem o label livro. Certo? Ele vai ter uma propriedade que é o título do livro. Então, fala aí outro livro decente. Vamos lá. Tá difícil, hein? Alice no País das Maravilhas. Muito bem. Alice. Vamos botar só Alice, pra não ficar um nome muito grande. Então, Alice é um livro bom. Certo? Agora tem que saber o nome do autor, hein? Vamos lá. Então, esse é um livro. Eu criei um nó livre. Mas, ao mesmo tempo, eu já vou criar uma aresta. Uma aresta se cria assim, ó. Certo? Daqui a pouco eu vou dar propriedades à aresta. Mas, por enquanto, não. É só pra vocês entenderem. Agora eu vou criar o outro nó. O outro nó é pessoa. Porque um autor pode ser pessoa. Uma pessoa. Não pode? Lewis Carroll. Lewis Carroll. Então, nome. Certo? Vamos lá. Lewis. Lewis, assim? Não. Lewis Carroll. Carroll. Agora eu não lembro se o Carroll tem dois L's. Dois L's. Lewis Carroll. Bom, então, isso criaria um nó livro com uma aresta ligando o nó Lewis Carroll. Está certo? Só que a gente não sabe o que é essa aresta. O que ela está me dizendo? Então, do mesmo jeito que eu posso criar rótulos para nós, eu posso criar rótulos para arestas. Tudo bem? Então, eu posso chegar aqui. Putz, grila. Eu apertei a seta para cima e ele foi para o match anterior. Miserável. É, perdeu. Isso é um bug desse negócio aí, hein? Lá vou eu. Então, livro. Então, livro. Bom, já deixa eu fazer aqui na aresta. Na aresta, eu posso abrir um colchete. Certo? E aí, no colchete, eu posso colocar autor, por exemplo. Está vendo? Então, eu criei uma aresta que tem um rótulo. Para dizer que esse cara é o autor. Certo? E aí, vem pessoa. Aí, eu posso colocar nome. Lewis Carroll. Ok? Então, note que eu tenho Essa construção Que eu vou colocar aqui agora Certo? Que é uma construção mais sofisticada Aí, agora Se eu der aquele famoso match Match tudo, retorne tudo Ele de quebra mostra Eu posso configurar para ele não fazer isso Mas, em geral, ele faz Ele mostra para mim de quebra A aresta Vocês estão conseguindo ver a aresta aí? Está difícil, né? O contraste não está ajudando muito Você consegue ver? Entre Alice e Lewis Carroll Não Não? Não Tem uma aresta aqui Agora eu queria ver se eu consigo configurar isso Mexer com alguém? Você falou? É, mexer nessa cor é que é um negócio Eu teria que mexer com o contraste do Será que mexer com o contraste do negócio? Deixa eu ver se aqui tem contraste Está vendo que esse negócio não vai prestar, né? Sabe Deus como é que mexe com esse contraste É Vamos botar aqui autor É que o label autor Não tem propriedade, né? Mas será que eu consigo Color? Talvez eu botar isso aqui Deixa eu ver Agora Estão vendo ali? Então Ele não está aparecendo mais nada Porque ele apareceria alguma propriedade associada Apesar de que Deixa eu ver se ele mostra para mim o label Eu não sei se ele mostraria para mim o label Deixa eu ver Autor Aqui É, está vendo? Isso aqui é o ID E o type Eu estou pedindo para ele mostrar o tipo Que seria o label Aí agora ele está mostrando ali Está vendo? Autor Então ele está me mostrando que O autor de Alice é Lewis Carroll Tudo bem? Tá Aí Vamos lá Então Dá para a gente também Fazer o tipo de associação Que é o seguinte Quem foi que leu Alice? Tá Quem foi que leu Alice? Então Eu posso agora dizer assim Eu quero dizer que Asdrubal leu Alice Ou Asdrubal leu Crime e Castigo Certo? Então O que eu vou fazer? Agora A gente vai ter que Vamos ver se vocês me ajudam Eu tenho que pegar os blocos de construção Que eu fiz antes E fazer com que Asdrubal tenha lido Alice Como é que vocês pegariam Os blocos de construção Comigo Para Ligar Asdrubal A Alice Eu tenho que ir atrás dos nós? Como? Eu vou usar o match Então vamos lá Match O que? Eu quero ir atrás de uma Uma pessoa Não é isso? Então eu vou colocar o label pessoa Certo? O que mais? Nome Asdrubal Certo? E aí? Hã? Eu tenho que ter uma variável Eu tenho que ter uma variável Certo? Ah droga Eu apertei as andas para cima O que passou? Porque você só falou isso Eu botei para baixo Não adiantou Então vamos botar Asde De Asdrubal Certo? Pessoa Nome Asdrubal Então Asde Agora Representa Asdrubal Tudo bem? E aí? E aí? Eu tenho que pegar o livro Alice? Como é que eu faço para pegar o livro Alice? Vírgula Na verdade a gente Não sei se vírgula funciona Tá? Mas eu sei que dá para fazer um outro match aqui embaixo Ah dá dá Ele é muito legal Você vai ligando assim Vai juntando os bloquinhos Então vamos lá É AL Vamos chamar a variável Certo? Então Alice é o que? É um livro Não é legal isso? Nossa isso é muito divertido Título Alice Então o que que eu tenho agora? Agora eu tenho Numa variável Asdrubal Na outra variável Alice Vocês estão vendo que a lógica de construção da query É completamente diferente do select A gente É por isso que é bacana você ver um outro modelo lógico Porque você está vendo uma outra forma de pensar o problema Certo? E aí? Hã? Eu posso botar um create? Posso Create Legal Posso botar um create E aí? Quem é o primeiro nó? É a Asd? É isso mesmo Você pode fazer isso É aquele nó que já existe Então ele não vai criar um novo Ele está considerando aquele lá E aí? Aí eu posso botar uma aresta Tipo Leo Tudo bem? Pra quem? Pra L Então eu acabei de fazer isso Eu peguei dois caras que existem Associei variáveis a eles E aí liguei Excelente pergunta Como é o seu nome mesmo? Clayton Eu estou assumindo que só vai ter um nó Mas pode ser que não tenha Concorda? Porque eu falei pra vocês que isso não é uma chave primária Você pode até no Neo4j Se quiser dizer que alguma propriedade é única Certo? Você pode dizer pra ele Aí ele não vai deixar você fazer duas iguais Mas vamos supor que não seja Aqui ele não está considerando um único Se tiver mais de um Asdrubal O que vai acontecer? Ele vai aplicar nos dois Esse comando ele faz para todos os que atendem Certo? Então todo mundo que atender a essa consulta Ele vai criar uma aresta Leo Certo? Ele vai criar uma aresta Leo Então se eu quisesse dizer que todo mundo leu todos os livros Eu poderia fazer um MET Um nó qualquer Um livro qualquer E leu Aí todo mundo teria lido todos os livros Se as duas não existirem, vai criar? Não Não Eu acho que não Agora você me pegou Não, mas eu acho que não Porque ele não vai atender ao MET Essa construção teria que estar no Create Para ele criar o Asdrubal Então vamos lá Então agora Se vocês não quiserem perder tempo fazendo Vocês só vem aqui no asterisco Que ele sempre te mostra todo mundo E aí está de boa Agora o Leo Eu vou dar outra cor para ele Que vocês não estão vendo o Leo Vamos fazer o Leo De verde Dá para ver o Leo aí? Dá, né? E vamos mostrar o O tipo de Leo O Type Pronto Então Asdrubal leu Alice Certo? Asdrubal leu Alice Vamos dizer que Doriana leu Alice Como é que eu faço para dizer que Doriana leu Alice? A mesma coisa? Então Aquele mesmo MET Só que agora Aqui é Doriana Não, eu quero fazer assim agora Todo mundo leu Crime e Castigo Como é que eu faço? Vamos chamar de P aqui E vamos dizer que esse cara é pessoa É isso? E aí aqui vai virar o que? Crime e Castigo Vamos chamar de CC Crime e Castigo Então eu coloco Pessoa leu Crime e Castigo É isso? O que eu vou fazer aí? Todo mundo leu Crime e Castigo Hã? Inclusive Lewis Carroll Será que Lewis Carroll leu Crime e Castigo? Eu não sei se é anterior a ele É uma boa pergunta, hein? Agora eu posso estar criando um Então o que que vai acontecer aqui? Todo mundo leu Crime e Castigo Vamos ver aqui Agora Aí, tá vendo? E ó Não é legal? Ó Olha só Agora a gente começa a brincar agora, hein? O negócio começou a ficar divertido Há a possibilidade do que eu espero ter lido Há? É Foi lançado no crime de vida dele Ah, então Então eu sei que ele tem ali do crime e castigo Bom É Certo? Então aí A gente tá começando a construir um grafo Certo? E A gente consegue fazer coisas nesse grafo Por exemplo Por exemplo Por exemplo O que que eu consigo fazer nesse grafo De interessante Que é usual Quando eu tenho esse tipo de coisa Certo? Vamos imaginar agora Que eu quero colocar mais pessoas E eu quero colocar mais livros Certo? Certo? Tá Então vamos colocar Quatro livros Tá? Vamos colocar quatro livros Então Eu agora vou apelar pra Criatividade de vocês Que livros que é? Ah, peraí Vamos colocar mais uma pessoa E mais um livro Logo de cara Então Não, não Vamos colocar mais dois livros Então Create Livro Certo? Vamos criar um Vamos criar agora um estilo diferente Guia do mochileiro das galáxias Por exemplo Certo? Ah, gastaram Agora vocês gastaram, né? Ah, tá Então guia Do mochileiro Guia do mochileiro Tá Tudo bem, né? Tamo aí Tamo bem, né? Tudo bem? Ok Então esse é um livro Que a gente acabou de criar Certo E Vamos criar um outro livro Chamado O Hobbit Tá bom O Hobbit Apesar de que podia ser Senhor dos Anéis Seria mais Seria mais Seria mais Seria mais Teria um dois e três, né? Ah, teria um dois e três, né? O Hobbit Ok? Tudo bem Eu vou aceitar O Hobbit Como sendo Então A gente criou dois livros Tamo nessa aí? Não, você pode ir intercalando Fazendo como você quiser Agora vamos criar Mais duas pessoas Então A gente vai criar agora Alcebíades Esses nomes clássicos Que tem geralmente Das pessoas Por aí, né? Alcebíades é uma pessoa Tá Faltou fechar a chave? Faltou É, o tempo Pra fazer cada coisa É Depois a gente vai fazer Uma brincadeira de indexação A gente vai falar Sobre questões de tempo Aí agora Vamos fazer assim, ó Vamos criar Lindauro Lindauro É o nome da galinha Do meu videogame Eu criei um videogame Chamado Lindauro É Eu acho que é a história De Lindauro Uma coisa assim Então Lindauro é Tá Muito bem Então agora Tenho usuários E tenho livros Vamos começar A criar uma rede Na verdade Então Agora Nessa brincadeira Galera Eu quero dizer o seguinte Eu quero dizer que É Eu quero dizer que Asdrubal Não Alcebíades Leu O guia do mochileiro das galáxias E leu O hobbit Ok Então NET É Pessoa Nome Asdrubal Tudo bem? Não Falta a chave Nome Asdrubal Certo? Ah Tem que ter uma variável Asdrubal Asdrubal Vamos pegar logo Duas pessoas que leram Esses dois livros Certo? Quem? Asdrubal E quem mais? Lindauro Tudo bem Pode ser Lindauro Lindauro Nome Lindauro E Eu vou dar um create Certo? Asdrubal Ah não Peraí Primeiro eu tenho que dar um match no No que? Guia do mochileiro das galáxias Né? É um livro O título É guia do mochileiro É assim? E qual é o outro? Qual é o outro livro? O Hobbit Né? Temos duas pessoas e dois livros Tudo bem? O que eu quero fazer? Eu quero dizer que Asdrubal Leu O guia do mochileiro das galáxias Asdrubal Leu O Hobbit Se você usar um Uma aresta que já existe Ele só vai associar Né? Hã? Se você usasse o autor Por exemplo Não entendi Você já criou Você usasse o que? Uma aresta que você já criou Uma aresta que eu já criei? Como assim uma aresta que eu já criei? Você faltou Se você usasse a aresta Para associar Por exemplo O que me castiga Um autor Ele só faria associação A aresta já existia Mas se for lá Eu podia procurar Uma mesma aresta A mesma aresta? Duas arestas Com o mesmo rótulo É isso que você está falando? Para a mesma cara? É Não Não necessariamente Não Se for para um cara diferente É uma outra aresta Para o mesmo cara Eu não sei o que acontece Mas eu acho que ele também Vai criar uma outra aresta É só um label É só um label Eu não sei se ele deixa Criar duas arestas Com a mesma origem O mesmo destino E o mesmo label Eu não sei Mas eu acho que sim Por exemplo O autor lê o livro dele Não pode? Não, isso pode Mas isso é diferente Do que ele está perguntando O que ele está perguntando É o seguinte Eu quero dizer que O autor de crime e castigo É Dostoyevsky Aí eu faço isso duas vezes É isso que você está dizendo É, por exemplo Do service Não tem Mas você já criou Uma vez o autor Não Mas é o que eu estou fazendo Com o Leo aí Não é o que eu estou fazendo Com o Leo Eu não estou fazendo isso Com o Leo agora Eu já tinha criado o Leo Eu estou usando de novo Ele é um rótulo Era essa a dúvida Eu não sei se dá para fazer A outra coisa Porque também não sei Se faz sentido Ter duas arestas Com o mesmo rótulo Ligando dois caras A menos que tivesse Propriedades diferentes Não sei se faz sentido Pode ser que em algum cenário Faça Bom Criei Certo Criei Ok Então Vamos lá Então agora Espera aí Vamos fazer assim Vamos pedir para ele mostrar tudo Vamos mostrar tudo agora 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 o nosso grafo está assim Tudo bem Para que serve um grafo assim? Então agora a gente vai falar De um assunto chamado Filtragem colaborativa Já ouviram falar de filtragem colaborativa? Já ouviram? Não Então vamos falar agora De filtragem colaborativa Tem uma imagem que eu queria usar Não deu tempo de eu separar ela em pedaços Eu vou usar o GIMP Para separar ela em pedaços Que é um GIF animado É muito bom Está na Wikipédia na verdade Que ele mostra filtragem colaborativa Só que Ele é um GIF animado muito rápido E aí Eu vou usar o GIMP Para separar os pedaços dele Porque eu não sei Como Fazer de outro jeito Para falar a verdade Então Deixa eu pegar aqui o Dropbox Deixa eu pegar o Dropbox Aqui Dropbox É esse aqui Filtragem colaborativa Esse é um GIF animado Mas o bom do O bom do GIMP É que ele transforma em camadas Bom O que é filtragem colaborativa? A ideia da filtragem colaborativa É uma área De recomendação Quando eu quero recomendar Alguma coisa para alguém Certo? Então por exemplo Eu entrei na Amazon E a Amazon Quer me recomendar Um livro Certo? O que ela pode fazer? É Tem Na verdade Tem dois principais focos De filtragem colaborativa O primeiro foco É olhar as pessoas Certo? Então por exemplo Vamos lá Imagina que alguém Assistiu um vídeo E não gostou desse vídeo Tá? Então deu um rating negativo Para esse vídeo Tá? Aí Você pode imaginar Que existe uma matriz Ou um grafo Se você preferir Certo? Onde você tem Pessoas E você tem Itens Certo? Eu digo que é um grafo Ou uma matriz Porque a gente vai ver Que nessa área É muito interessante Existe um swap Sempre muito comum Entre grafo e matriz Certo? Sendo que Você consegue fazer Esse swap Entre grafo e matriz Principalmente Quando o grafo Você está trabalhando Num nível Num primeiro Num primeiro nível De relação Mas quando você vai Para o segundo A matriz Já fica mais difícil Certo? Então Nessa minha matriz O que eu tenho? Eu tenho os itens ali Eu tenho as pessoas E eu tenho Quem gostou E quem não gostou Então Essa matriz Poderia ser Por exemplo Se a gente quisesse E a gente poderia Fazer aqui Uma matriz Com crime e castigo Com os livros Na verdade Certo? A gente poderia criar Uma matriz Com aqueles livros Que a gente acabou De fazer aqui Que são Crime e castigo Alice Guia dos mochileiros E assim por diante Certo? Então Hoje é dia Maio 2 Então eu tenho aqui Uma matriz Então eu tenho aqui E nessa matriz Eu tenho Alice Ah não Na verdade Vamos seguir O mesmo Princípio lá Do negócio Vamos botar Os produtos Nas colunas Certo? Então eu tenho Alice Vai ser essa coluna Depois eu tenho Crime E castigo Vai ser essa coluna Depois eu tenho O guia dos mochileiros Das galáxias Certo? E eu tenho O hobbit Tá? E aí Aqui agora Eu tenho as linhas Não é isso? E nas linhas Eu tenho As pessoas Né? Então vamos dizer Asdrubal Doriana É Lindaura Não é isso? Lindaura E Alcebides Certo? Vai ter as pessoas E aí Agora eu posso Pegar lá O meu grafo E falar Quem foi que leu Crime e castigo? Eu tinha colocado Todos Mas na verdade Na época Só tinha no grafo Quem? Asdrubal E Doriana Não é? Então esses dois Leram Crime e castigo Tudo bem? Quem foi que leu O guia E o hobbit? Lindaura E Asdrubal Foi isso? É isso? E quem foi que leu Alice? Ó Vamos ver se o grafo Tá certo Ó Eu não botei Lewis Carroll Deixa Lewis Carroll De fora Tá certo? É Não Não podemos Deixar Lewis Carroll De fora Não podemos Quem foi que leu Alice? Somente asdrubal É isso? Como eu vou deixar Lewis Carroll De fora? Não Não posso O futuro Me condenará Por isso Então Lewis Carroll Leu quem? Quem me castiga É isso? E quem foi que leu Alice? Asdrubal Asdrubal Leu tudo Asdrubal De primeira linha Bom Então Isso é Transformar O meu grafo Numa matriz Tudo bem? Bom Agora a história é assim Ó Eu quero Recomendar Para Uma dessas pessoas Um livro Por exemplo Chegou Lindauro Alcebíades Eu quero Recomendar Um livro Para Alcebíades Ou Eu quero Recomendar Um livro Para Lindauro Por exemplo Certo? Então Como é que eu faço Essa recomendação? O que eu vou fazer? Na filtragem colaborativa Tem duas coisas Que eu posso olhar Certo? Ali ó Ele está por exemplo Dizendo assim O que eu recomendaria Para aquele usuário Ali ó Naquela coluna ali Está vendo? Tudo bem? Ou Não é que o que eu recomendaria Como você acha Que ele iria avaliar Este vídeo? Porque no fundo É Como você acha Que o usuário Iria avaliar o vídeo Tem a ver com a recomendação Concorda? Por que é uma recomendação? Porque eu só recomendaria Aquele vídeo Para aquele usuário Se ele Se eu deduzisse Que ele vai achar Que o vídeo é bom Tudo bem? Então o que eu vou fazer Para fazer essa recomendação? Tá? Para recomendar Este vídeo Para este usuário aí Tá? Que é este cara aqui Então Eu vou Bom Não sei porque Ele está fazendo isso Na verdade Ah Ele vai construindo Em paralelo Que legal Ele mostra como um grafo Aqui Ah Eu acho que ele foi usando Isto aqui Para ir construindo A matriz Né? É Aí ele diz Eu vou recomendar Para esse cara E aí eu fiz isso aqui Né? Então Na verdade O que que O que que eu vou tentar fazer Para recomendar Para dizer para este usuário É O que que ele achou Desse vídeo Eu tenho duas abordagens A primeira abordagem É tentar olhar Quem são os usuários Mais parecidos Com este usuário Tá? Quais são os usuários Que mais se aproximam Desse usuário Em termos de É Outros coisas Que assistiram Tá certo? Você está vendo Por exemplo Que o terceiro usuário Ele leu O mesmo item Os mesmos dois primeiros itens Desse usuário Tá certo? E deu o mesmo rating Então ele gostou Daquela figura E ele gostou Daquele primeiro livro Tudo bem? Como este cara Então este usuário É muito parecido Com este cara aí Tudo bem? Então isso pode me levar A concluir Que este cara Não vai gostar do vídeo Por causa daquele cara lá Eu posso olhar O outro usuário Que é a segunda linha Tá vendo? E eu vou ver Que o usuário Da segunda linha Ele tal como O usuário da última linha Ele gostou Daquele livro E ele não gostou Daquele jogo Tá? Então estes dois caras Que são a segunda E a terceira linha São os usuários Mais parecidos Com o usuário da última Tá? E aí Por esta razão Eu vou concluir Que ele não vai gostar Desse vídeo Certo? Agora Isso No fundo Que eu estou olhando Como matriz Como esta animação Mostra É que esta animação Está ao contrário Na verdade Isso é um grafo Está vendo? É um grafo Onde você tem Se eu fosse construindo Ao contrário Deixa eu construir Ao contrário Aqui É um grafo Onde você tem Itens E pessoas Gostando Ou não gostando Desses itens Tá vendo? Certo? E aí A recomendação Vai ser O que a gente Chama de Predição de link O que é a Predição de link? Eu vou tentar Estimar O que esse link Está me dizendo Tá certo? Bom Mas o que isso tem a ver Com tudo que a gente Fez agora no Cypher? A gente vai ver isso agora Tem uma outra estratégia De filtragem colaborativa Porque essa que eu falei Para você Se chama Filtragem colaborativa Centrada No usuário Tudo bem? Centrada colaborativa Centrada no usuário Existe Também Filtragem colaborativa Centrada No produto O que é filtragem Colaborativa Centrada no produto? É o seguinte É Chegou um cara novo Certo? Não, não é Chegou um cara novo Se chegou um cara novo É Não É Se chegou um cara novo Eu tenho um problema Em qualquer caso Não tem a ver com o cara novo Desculpa Imagine que alguém Comprou um produto Certo? A pessoa que comprou Esse produto Tem uma probabilidade Muito grande De ter comprado Certo? Um outro produto Assim Ele vai contando assim Todo mundo que comprou Esse produto Ou a maioria das pessoas Que compraram esse produto Também compraram esse outro Você já viram que a Amazon faz isso? As pessoas que compraram esse livro Também compraram aquele Então você imagina Que naquela matriz Você pode fazer a mesma coisa Você vai tentar fazer Associação das colunas agora Você vai tentar ver o seguinte Quem comprou tal livro Ou gostou de tal vídeo Qual é o outro cara Que esse cara também gostou? Que outro livro Ou que outra coisa Que esse cara também gostou? E aí ele vai tentar Indicar Para esse cara O outro Que também Está muito associado a esse Tá? Então Das 50 pessoas Que leram esse livro 48 leram de carro Então A primeira coisa Que eu quero fazer com vocês É pensar o seguinte Como é que eu retornaria Todo mundo Que leu O Guia do Mochileiro Hoje um match Vamos lá Que match É Eu quero todo mundo Que lê o Guia do Mochileiro Vamos lá Eu estou procurando o que? Pessoas Então o P Vai ser uma pessoa É isso? É uma pessoa E o que essa pessoa fez? Ela leu Certo? Ela leu o que? O Guia do Mochileiro Livro E aí O título é Guia Do Mochileiro Tá Eu estou construindo passo a passo Uma recomendação Vamos lá O que eu vou retornar aqui? Pessoa Então agora Oi? A chave do título O que eu retornei aqui então? Eu estou retornando As Druba Alindaura Certo? Então o que as Druba Alindaura fizeram? Eles Leram O Guia do Mochileiro Certo? Tá Então Isso já me permitiu Alcançar um nível Um Quem leu O Guia do Mochileiro Tudo bem? Tá Agora vamos pensar O seguinte Quem leu Dois livros em comum? Certo? Então O que que seria Ler dois livros em comum aqui? Quem leu O Guia do Mochileiro E Leu o que? O Hobbit Certo? Então eu estou procurando Pessoas que tenham Mais de uma coisa em comum Tá? Então Se vocês quiserem Vocês podem fazer Um outro match Tá? Ou O O Cypher também permite Você fazer uma coisa assim Isso é muito louco Muito sinistro Mas é legal Funciona Que é Eu vou fazer Uma aresta ao contrário Fala aí Se essa não foi nízia Vocês estão vendo aí? Pessoa está no meio E ela está apontando Para os dois lados De um lado é O Hobbit E do outro Guia do Mochileiro Pô Mas André Se eu quiser fazer três Como é que eu faço para baixo? Não, não dá Aí você tem que fazer outro match Certo? Entenderam? Hã? Você acha mais fácil, né? Tá É Pode ser Então Aqui eu fiz o que? Todas as pessoas Que leram O Hobbit E que leram O Guia do Mochileiro É isso? Tá Agora Presta atenção Agora O que eu quero fazer Eu estou fazendo Progressivamente Tá Estou fazendo Progressivamente A nossa recomendação Tá Então agora eu sei Duas pessoas Que leram o mesmo livro Certo? Vamos fazer Mais um nível Da minha progressão Eu quero saber Todo mundo Que leu Dostoyevsky Então Como é que eu sei Quem leu Dostoyevsky? Eu não quero saber Quem leu Crime e Castigo Eu quero saber Quem leu Dostoyevsky E aí eu também Vou mostrar Por que que o grafo Ele acaba expandindo Mais do que a matriz Somente, né? Porque você pode Ir em vários níveis No processo Como é que eu sei Quem leu Dostoyevsky? É um match Do que? Pessoa Pessoa tá ok Então tem que ser Alguém que leu Leu o que? Um livro Na verdade Um livro Eu não precisaria Nem botar variável, né? Porque o livro Não interessa E aí? Cujo autor É uma pessoa Ah não Não é Dostoyevsky Eu botei Dostoyevsky Não, Lewis Carroll Vamos botar Lewis Carroll Porque Dostoyevsky não tem Ah é nome, né? É nome Aí eu faço o que? Return Pessoa Então note que aqui Eu fiz Uma brincadeira Onde Eu estou pegando Todo mundo Que leu Lewis Carroll Só as Drubal Leu Lewis Carroll Que tristeza Então Só as Drubal Leu Lewis Carroll Certo? Porque eu fiz Um negócio em Dois níveis Certo? Eu cresci o meu grafo Em dois níveis Então Hoje a gente não vai ver isso Porque eu não consegui Construir o grafo ainda Suficiente Mas a gente vai ver Na próxima aula Que eu posso E isso é o que a gente chama De caminhar no grafo E essa é uma das coisas Que bancos de dados relacionais Não são bons Que é Quando esse caminho Ele vai ficando Cumprido Quando eu vou andando Por esse caminho Porque cada vez Num grafo Essa é a coisa mais natural Do mundo É caminhar pelo grafo Aí você sair Fazendo conexões E conexões E conexões Quando você chega No banco de dados relacional Cada conexão dessa Seria um join Tá E banco de dados relacional É otimizado para join? Ele é Ele é otimizado para join O problema é que Quando você tem uma coisa Que tem uma cara de grafo Os joins Eles podem Crescer exponencialmente E eles vão pegar Pequenas unidades Que seriam Colunas do banco de dados relacional E o banco de dados relacional Consegue fazer isso Mas ele não foi pensado Para isso Ele não foi otimizado Para isso Então a gente vai começar A ver que vão ter operações Que vão ficar muito caras Para o banco de dados relacional Porque ele não foi pensado Para isso E que o grafo Foi otimizado Certo? Mas a gente vai Continuar e terminar Esse exemplo Oi? Se você quiser retornar As duas coisas Você pode também Aí você tem que dar Uma variável para o livro Aqui E aí você Pode Inclusive pode retornar Os três Autor Por exemplo Você quer retornar Toda a construção Aí você bota P, L, A Com vírgula Aí ele vai retornar Toda a construção Certo? Inclusive com as arestas É porque no nilfogê Você configura Se você quer que ele mostre As arestas automaticamente Aí ele já pega Todas e mostra Mas você pode configurar Para não mostrar também Se não quiser Aí ele só vai mostrar Se você botar explicitamente Pronto Aí ele mostra Beleza? Alguma outra pergunta? Então gente Obrigado E na próxima aula A gente termina A saga